Olá, bem-vindos aqui ao canal do Diário de Batom, eu sou a Sofia Novaes de Paula e bem-vindos aqui também à minha casa, à minha residência, que eu abri as portas. Eu hoje em si vou-vos ensinar um truque de como quem tem cães e gatos ou qualquer outro tipo de animais que largue pelo, furões, coelhos, etc., como tirar os pelos das mantas, dos sofás, das almofadas, dos edredons, da vossa roupa, sem estragar. Agora, esqueçam aqueles rolinhos de autocolante, porque isso não só pode estragar a roupa com a continuação, como se gasta quilos de papel e há um processo que é muito mais fácil. Mas muito mais fácil e vocês vão-me agradecer para o resto da minha vida ou da vossa. E não interessa. Vocês vão-me agradecer muito esta dica. Então, o que é que vocês precisam? Não só precisam dos animais em casa, para vos deixar pelinhos por todo o lado, todo o lado, como também precisam de uma luva de borracha. Olá! Olá, luva! Olá, Sofia! És tu que vais tirar os pelos dos meus cães? Claro que sou! Sou eu! Bem, então vamos ver. Estou aqui a fazer o teste nesta almofada que eu ia decorá-la e eu gostava de fazer a experiência de maneira a que vocês vissem bem. Estão a ver? A facilidade com que isto tira os pelos é impressionante. Olha só. E depois o que vocês têm que fazer? Ou aspiram no final, ou tiram para o chão e depois barrem, aspiram, ou então vão criando novelinhos das vossas... Estão a ver? Olha, olha. E olha para cima, como está. Praticamente sem pelos. Então o que eu faço é, antes de aspirar, eu passo a luva em todas as almofadas, ou nas zonas graves, onde os meus cães costumam andar, e depois aspiro para tirar o pó. Já vos vou mostrar como é que isto está de seguida, que eu acho que já tirei pelo menos o maior, o grosso. Nota-se muito aqui os pelos pretos da pipa. Porque realmente é um cãozinho que tem a ptelagem preta. Estão a ver a diferença? É ver deste lado? Estão a ver aqui os pelos? Então vai, enquanto eu falo convosco, isto é num segundo. Vocês vão ver? É mesmo, eu às vezes entretenho, não tenho nada para fazer cá em casa e penso, olha o que é que eu vou tirar. Vou tirar os pelos daqui das minhas coisas. Olha, olha como é que isto já está. Olha os pelos. E é super simples, é super rápido. Por isso podem começar já a mandar os vossos agradecimentos, podem fazer o share do vídeo, podem fazer e dizer que eu sou maravilhosa e linda, que tenho... Não, olhem o pormenor do elástico ter ficado em cima da luva. Isto é o chique. Isto é o chique. Não foi a pensar em nada. Eu botei a luva há um segundo antes de começar o vídeo. E pronto. Acho que já está quase tudo. Não há pelinhos. Houve uma tentativa agora de um gato me detar o telefone ao chão. Até few shoulders isso resulta. Por isso, olha, vou continuar a fazer por todas as almofadas. Olha, esta está cheia de pelos. Cheia de pelos. Vou continuar a fazer e vou me entreter. Enquanto vocês pelos vistos também vão começar de certeza já a fazer isto em todo lado. E vocês desde aí... Olha, esta estava cheia de pelos. Olha para isto. E o que é engraçado é que às vezes não aparenta. E eu agora ando sempre com uma luva no carro. Sempre. Que é para quando eu vou a reuniões e noto que a minha saia é porque saio de escritório, com pelos, porque às vezes a pipa está sentada em cima da minha cadeira e eu fico com as saias, com as costas cheias de pelos e não dou conta. Então assim, antes de ir para uma reunião, eu dou uma passada. Boto a luva dentro do carro ou ponho a luva fora mesmo. E fico a limpar na rua para não deixar o carro com pelos. E pronto. Olha. Já está completamente limpa. E dou outra cor. E agora estão preparadíssimas para eu ir decorá-las. Porque eu vou decorar... Já comprei as bolinhas para decorar as minhas almofadas. Que vão ficar o máximo. Por isso o próximo vídeo será eu a mostrar a decoração destas almofadas. Que eu espero que vocês gostem. Mais um tufo. Olha, mais um bocadão de pelos. Que eu andei a tirar. Já vos mostro total tudo os pelos. Porque eu a seguir ainda vou fazer isto em todas as almofadas cá de casa. Que pelo menos tenham contacto com os meus bichos. Pronto. Foi isto que eu tirei. Pronto. Já caiu um bocado. Foi isto que eu tirei dos pelos. Agora vou aspirar. E olha, um beijinho muito grande. Espero que tenham gostado da dica. E vão-me seguindo por todo o lado. Que eu agradeço. E assim, então vocês também aprendem mais coisas. Um beijinho muito grande e bom fim de semana. Tchau.